Iva Moraes chamou atenção para a investigação de três crimes eleitorais que teriam sido cometidos durante a campanha para a presidência do candidato Jair Bolsonaro. Há três suspeitas de crimes eleitorais. Doação de pessoa jurídica que é proibida pela lei eleitoral, utilização de perfis falsos para propaganda eleitoral e compra irregular de cadastros de usuários e usuárias, o que também é crime eleitoral. A suspeita veio levantada através de uma reportagem do jornal Folha de São Paulo. Se for comprovada essa irregularidade, essa suspeita de irregularidade, a campanha do candidato do PSL vai estar gastando mais de seis vezes mais aquilo que declarou ao Tribunal Superior Eleitoral. É um absurdo que as instituições não estejam funcionando, é um absurdo que o Tribunal Superior Eleitoral, que o juiz, os ministros, as pessoas responsáveis não tenham concedido a eliminar que possa fazer com que esse crime, se é que ele está sendo de fato realizado, ele seja impedido de acontecer, pelo menos até as eleições de domingo. E até domingo subirei essa tribuna, continuei subindo todas as sessões para repudiar a tentativa de sequestro da nossa democracia, para defender a volta de um caminho democrático, para que a gente possa viver nesse país que eu nunca vivi, que é um país em que pessoas bem informadas tomam decisões sobre suas próprias vidas.